Passaremos agora para a oitiva do senhor Luiz Antônio Marçom. Agradeço a presença da testemunha, muito bem-vindo à Casa de Leis. Eu tenho que passar as seguintes informações antes de a gente começar. A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 1, 2021, foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública, em razão da Covid-19, bem como averiguar possíveis irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é a reclusão de dois a quatro anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, inciso I e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei nº 1.579, de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. O protocolo que a gente vem adotando aqui na comissão é de dar uns 10 minutos para que você se apresente, fale um pouquinho sobre as suas funções e faça as considerações que ache necessário. Então, a gente passa a palavra para você. Boa tarde, doutor. O microfone, é isso, ele exige que fique bem perto para captar. Me chamo Luiz Antônio Marçol, trabalho na Secretaria de Saúde e entrei na Prefeitura em 1989. Meu cargo é agente administrativo. Passaremos agora, então, as perguntas por parte dos vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Dalmas. Se eu conseguir tirar a máscara aqui. Muito obrigada. Uma boa tarde, Luiz. O advogado, nós já nos cumprimentamos. É bastante importante a sua presença para estar ajudando. Nós concluímos o nosso trabalho. O senhor colocou que trabalha na Secretaria da Saúde e gostaria de saber o que é o teu trabalho específico. Qual é a sua função? O que você trabalha? O que você fica responsável? Como que é o fluxo do seu trabalho? Eu trabalho na área administrativa. Se o senhor quiser tirar a máscara, o senhor fica à vontade, está bom? Eu trabalho no setor administrativo, setor de compras. Meu serviço é todo relacionado ao orçamento da Secretaria de Saúde. Então, tudo que é gastado na Secretaria de Saúde passa lá pelo meu setor. Toda compra passa por lá. Licitação, tudo por lá. Orçamentos, todas essas... Ficha orçamentária, todas. O senhor que faz a cotação de preço, quando solicita... Eu e a equipe, estamos em quatro. Aí o senhor chega um material para estar fazendo a compra. O senhor que cota, vê se precisa de licitação, se pode estar fazendo compra direta. Isso mesmo. O senhor falou que são em quatro. Quem são as pessoas? É o que prestou depoimento aqui o Marcos Frizo, a Luiz, que é uma comissionada que entrou agora há pouco tempo, e o Rodrigo, que é mais parte de medicamento, que é um funcionário de carreira. No processo do hospital de campanha, o senhor acompanhou todo esse processo, então, de orçamento, de licitação, de tudo? Nesse caso, do hospital de campanha, vinha tudo pronto para a gente. E o senhor sabe o motivo qual foi, vinha tudo pronto, uma vez que o senhor está acabando de falar que todo esse processo de licitação, de compras diretas, era feito por vocês, da Secretaria da Saúde? Eu não tenho a mínima, porque vinha direto para a gente fazer só empenho. Se cotaram ou se não cotaram, se pagaram mais caro, se não pagaram, não tem a mínima. Perfeito. Sem mais. Vinha tudo aqui debaixo do gabinete. Segue em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Boa tarde, senhor Luiz. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Só reiterando, então, o senhor não participou, o senhor não teve participação nesse processo de licitação do hospital de campanha? Não. O senhor não participou? Não participei. A gente só fez o empenho que era pertinente ao Fundo Municipal de Saúde. Certo. Os orçamentos, já veio tudo pronto, pode ser montado o empenho. Tudo, vinha tudo como diz o outro, tudo mastigado. Veio tudo certinho, senhor. Isso. Certo. Então, o senhor não fez nenhuma interlocução com empresas? Não, nunca. Solicitação de orçamentos? Essa parte burocrática desse... Sim, não, já vinha tudo pronto. O senhor não fez nenhum contato com nenhuma empresa. Nenhum, porque já praticamente se comprava uma caneta, a caneta já tinha sido entregue. Certo. Então, não tinha por que a gente contratar a empresa ganhadora, se realmente era aquilo. E isso era comum? Para nós, na secretaria, não. Não era comum? Não. Nunca foi assim. Nunca foi assim, não. Sempre passava por vocês. Vocês, ou seja, vocês montavam todo o processo. Processo normal, não é? E nesse caso, já veio uma estrutura pronta e falou, vocês só montam o empenho, é isso? Vocês só vão emitir o empenho para receber a nota para pagar o fornecedor. Certo. Então, foi um caso atípico. Um caso atípico, isso. Hoje, já voltou ao normal. Não, isso. Só foi o caso do hospital de campanha. Só no caso do hospital de campanha. Certo. E na época, você achou isso estranho e chegou a solicitar alguma explicação? Não. Eu não achei estranho devido à época da pandemia que estava no começo, não é? Teria que ser coisa muito rápida, não é? Então, para mim, não. Entendi. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Viviane. Mesmo sendo muito rápida, e a equipe de vocês, dos senhores, terem vasta experiência, mesmo assim, o senhor não achou estranho? Olha, eu não tinha que achar estranho, porque já vinha tudo pronto. Eu sou agente administrativo. Eu vou questionar o quê? Se eu fosse um chefe de apartamento, alguma coisa, tudo bem. E você tinha o conhecimento de quem é que estava fazendo esse processo, contatando as empresas? Não, eu sei que vinha aqui da prefeitura, do gabinete. Vinha do gabinete. Isso. Tanto é que nem quadro de cotação ia. Então, não era nem do secretário, era do gabinete mesmo. Era aqui o maior secretário da saúde que assinava todas as requisições para emissão de empenho. Mas não era o secretário que preparava todo o processo? Não, não. Vinha tudo pronto daqui de baixo. Pela ordem. E quem assinava a nota? A nota o pessoal aqui do gabinete. Na época, se eu não me engano, quem estava a tomar a pé disso era o senhor Emílio. Tanto é, se for procurar muitas notas, vai estar assinado por ele. Então, por exemplo, isso deve ter o gabinete que montava tudo, isso é estranho, não dá para entender essa sistemática. É estranho. Tipo, não foi montado lá um hospital, uma tenda, não foi locado? Sim. Tá, eu não tenho a mínima. Quem que cotou aquilo lá? O senhor nem faz ideia. Já chegou para nós lá, ó, se desempenhar essa tenda aqui, ó. Entendi. O fornecedor é que o dia quer receber. Certo. E o senhor nem imagina quem foi que fez essa tratativa. Sinceramente, não. Entendi. É estranho. É estranho. Pela ordem. Voltando aí ao que o senhor está colocando, que o senhor acabou de colocar que chegou para o senhor fazer toda a documentação da tenda que precisava estar recebendo. Correto? A locação da... Isso. Não é tenda. Então, eles fizeram a locação antes de estar toda a documentação pronta? Muitas coisas, sim. Era feito antes para depois ser empenhado. Quando correto é se empenhar para depois fazer. É, é o que eu ia estar perguntando. Isso. Então, nesse caso da tenda, fizeram a locação... Um exemplo que eu dei foi a tenda, mas teve várias coisas. Nós também colocamos aqui até há pouco sobre alguns subempenhos que o senhor deve ter, já que o senhor colocou que, às vezes, já chegava para estar fazendo a documentação. Então, até o doutor colocou que poderia estar fazendo até por pandemia, e nós vemos que a legislação fala dos 100 mil. E nós sabemos que também muitos outros municípios estão respondendo por não ter passado por licitações. Então, essa mesma empresa que o senhor está acabando de colocar, que foi feito o serviço e depois foi a nota, teve quatro subempenhos passando dos 50 mil. Correto? Não, eu não falei empresa. Não, não. A empresa... E não falei valor também. Não, eu estou falando que essa empresa, ela passou do valor que deveria ser compra direta. Então, essa que o senhor está colocando, que é da estande... Não sei. Não, o senhor acabou de falar da estande. Não, eu falei tenda. Tenda, estande... Não, pode ter outra empresa que bloque tenda, eu não sei. Tá, perfeito. Continua a discussão. Então, muitas vezes, então, o material já foi, por exemplo, o estande já tinha sido instalado antes de fazer o empenho, foi isso que eu entendi, senhor Luiz? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Sim. E, juridicamente, eu até perguntaria para o Roque se ele pode me ajudar nisso aí. É normal esse trâmite? Pelo menos, senhor presidente. Com a palavra. Então, nós temos que entender a circunstância também do fato. Obviamente, isso não é o procedimento correto a ser adotado. Primeiro deve ser empenhado, depois solicitada a execução, o fornecimento do produto ou serviço, emitida a nota fiscal, para depois o pagamento. Primeiro de tudo é o empenho. Agora, devido às circunstâncias, nós temos que considerar que nós estávamos numa epidemia. Eu não participei, sequer estávamos na secretaria, mas a circunstância daquele momento, muitas vezes, exigia uma celeridade de uma prestação de serviço e que a circunstância poderia exigir isso. Não estou afirmando que é o caso, mas eu estou dizendo que pode ter acontecido isso. Mas o procedimento normal, o primeiro passo que deve ser realizado é a emissão da nota de empenho, para depois o fornecimento do serviço ao produto. Esse questionamento e essa resposta serve até para deixar bem claro como é que é o processo, porque muitos, às vezes, eu conheço um pouco de como é essa tratativa, porque no Estado não é muito diferente. Às vezes, eu trabalhei um pouco sobre essa questão de contratação no Estado, e a gente via isso, que só podia receber o serviço ou adquirir o produto depois de cumprido todos os requisitos formais, orçamentos, análise, empenho, nota fiscal e conferência do material que está sendo entregue. Então, mas só essa pergunta, a gente fez muito para esclarecer melhor, como tudo tem a lógica dessa situação, por isso que eu fiz essa pergunta, se seria normal esse desvio de trâmite, um trâmite meio que desviado da sua lógica. Pelo menos, seu presidente. Com a palavra, Roque. O problema aí que pode ter acontecido, hoje, por exemplo, hoje, como está centralizado tudo com a gente, nossa Secretaria da Saúde, então, vamos supor que eu tenho uma necessidade de fornecer um medicamento, por exemplo, que é muito comum, de uma forma urgente. Então, o que acontece? Eu vou direto ao Marçon, primeiro eu vou pegar a autorização do responsável pelo financeiro da saúde, depois já vou no Marçon, ele já emite o empenho, então, tudo acontece dentro do nosso círculo. Então, a gente consegue ter esse domínio dessas sequências de atos, porque tudo estava concentrado, hoje, tudo está concentrado na Secretaria da Saúde. No caso, pelo que foi informado, todas as cotações, avaliações, era tudo feito no gabinete, e, posteriormente, somente para a emissão de nota de empenho que acontecia no Departamento de Compras da Secretaria Municipal da Saúde. Então, a gente perde esse controle. Hoje, é muito mais simples para a gente, porque, se eu tenho uma necessidade rápida, eu consigo emitir a nota de empenho quase que imediatamente, porque a gente está muito próximo, então, a gente já tem essa comunicação. No hospital de campanha, não existiu essa comunicação, pelo menos pelo que nós acolhemos pelos depoimentos. Mas, para fazer essa opção administrativa, teria que ter um ato normativo disciplinando isso, esse poder, vamos dizer assim, de desvincular da Secretaria da Saúde o emprego e essa sistemática, para o gabinete, ou não? Pela ordem, senhor presidente. Isso é um poder discricionário dentro da administração pública. Poder discricionário dentro da administração pública. É claro que, hoje, por exemplo, como eu disse do exemplo do medicamento, é muito mais fácil para a gente, a gente entende ser mais organizado, essa proximidade que nós temos, concentrado tudo na Secretaria Municipal da Saúde. Mas é uma conveniência do Poder Executivo. Pela ordem. Só para fazer um apontamento, que eu acho que o estranho é que antes já era tudo unificado na Secretaria da Saúde. A única coisa que foi diferente foi o hospital de campanha, agora voltou a ser como era antes. Com a palavra, Viviane. Eu acho que, assim, a gente não está para a questão de julgamento. A gente tem que estar verificando os fatos. É um poder discricionário, mesmo nós achando que é uma situação estranha, mas é discricionário do prefeito. Porém, o que é o meu questionamento, que, na verdade, a gente não pode, a legislação é clara, que não pode estar fazendo alocação, mesmo em pandemia. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que ver se eu tenho esse dinheiro para poder estar fazendo essa alocação. Então, aqui está acontecendo um erro claro. Se eu fiz a alocação primeiro e depois eu empenhei, eu fiz errado, porque depois, que nem o funcionário está colocando, eu tive que correr para estar fazendo isso daqui, porque ele quer receber. E se daí, nesse momento, não tem o dinheiro para estar recebendo? Como que nós iremos fazer? É essa a pergunta. Como que nós faríamos se daí, naquele momento, não tivesse dinheiro na ficha para estar pagando esse fornecedor? Ou tivesse algum vício, por exemplo, estar com uma restrição? O senhor pode me responder? O que poderíamos estar fazendo, se caso não tivesse esse dinheiro para estar pagando esse fornecedor? Nesse caso específico do hospital de campanha, a gente já tinha tanto o financeiro como o orçamentário. Já foi repassado, tanto pelo Estado como pelo governo federal. Enquanto a isso, não tinha problema, porque já existia tanto o orçamentário como o financeiro. Caso não existisse, o credor, com certeza, ia demorar bastante para receber, até que se arrumasse alguma anotação e alguma parte financeira. Então, daí, ele deveria, se caso não tivesse, deveria aguardar para poder estar recebendo? Sim. Então, nesse caso, daí, ele prestou o serviço e demoraria estar recebendo esse dinheiro que ele já tinha prestado o serviço. Esse é o meu questionamento. Obrigada. E em todo esse tempo que você teve no serviço público, você já viu alguma vez, além dessa, do hospital de campanha, ter uma inversão no processo para cadastrar o empenho? Não. Praticamente foi a primeira vez. E tudo em relação ao hospital de campanha era assim? Ou tinha algumas coisas que eram mais descentralizadas? Ou tudo vinha do gabinete? Não, alguma coisa era mais centralizada com a gente, tipo injetável. Eles precisavam de injetáveis, passavam para a gente o que precisava, era cotado e era comprado. Entendi. Mas só medicamentos, então? Nessa parte, sim. Você disse que a tenda foi atípico. A tenda, no caso, seria aquela estrutura que foi colocada dentro do hospital de campanha, com as divisórias, com as salas. Isso, isso. Entendi. E além da tenda, você percebeu mais alguma coisa estranha durante esse processo? Mais algum processo que foi invertido? Algum lançamento que não batia? Alguma coisa nesse sentido? Não, o orçamento batente a gente não sabia, né? Porque não era a gente que cotava. Então, conforme chegava, se empenhava. E com certeza, além da tenda, deve ter tido mais coisas que foram executadas ou antes de ser empenhadas. Entendi. Em relação à compra de máscaras, no geral, sem ser pro hospital de campanha, ela foi feita, veio do gabinete também? Não. A máscara, parte desse insumo, já foi feita toda pela Secretaria da Saúde. Entendi. Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? A mão? Não havendo mais perguntas, a testemunha declara encerrada a oitiva do senhor Luiz Antônio Marçon. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Contribuiu muito com as investigações dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Esteja sempre bem-vindo à Câmara Municipal de Assis. Obrigado. 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 Obrigado.